Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Olá, minha gente, um grande abraço, boa tarde, estamos no ar com mais um Balanço Geral aqui na tela da Record. É o Balanço Geral Marabá, com as informações das últimas horas, chegando aí, claro, com o melhor da informação na telinha da sua televisão, também o Balanço Geral de Belém do Pará daqui a pouquinho, logo depois do nosso Balanço Marabá. Aí você vai ter agora as notícias de Marabá e região e daqui a pouquinho com René Marcelo, as notícias da capital e de todo o estado do Pará. É chegando informação de montão na telinha da sua televisão. Hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2013, é o ano do centenário de Marabá. E nós desejamos a você um bom dia, um bom almoço, com o nosso melhor. Muito obrigado pela presença e pela carinhosa companhia de todos os dias. E claro, com os nossos agradecimentos por permitir que nós cheguemos aí no dia a dia também, na sala da sua casa, no quarto da sua casa, na cozinha da sua casa. Muito obrigado. Hoje aqui no Balanço Geral, terça-feira, 9 de julho, você vê. Um menor de 17 anos morreu depois de levar três tiros no bairro Santa Rosa. O final de semana foi violento em Marabá. Você vê ainda que na Praia do Meio, uma mulher matou o marido a machadadas. Ela alegou uma vida de maltratos e de espancamentos. Familiares de paciente que morreu dentro de ambulância acusam negligência no atendimento do Hospital Municipal de Marabá. A polícia apreendeu cocaína em São Geraldo do Araguaia. Estava na longarina de um veículo. Trabalhadores de Marabá acusam a empresa de contratar mão de obra de fora, deixando de lado a mão de obra local. O Procom Marabá fiscaliza os bancos na cidade. Iniciada a obra de iluminação da Transamazônica. Essas são as notícias do programa de hoje comentadas. E tem mais. Você tem também as manchetes dos jornais que circulam hoje. E vamos dar um pulinho na nossa página, na nossa fanpage do Balanço Geral. Aí nas páginas da internet, através do Facebook. E vamos saber o que é que a galera está comentando hoje na internet, interagindo com o nosso Balanço Geral. Minha gente, todos nós já estamos a postos. E o Balanço Geral, a partir de agora, está no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral, que começa agora. Aí na telinha da sua televisão, chega a partir de agora o melhor da informação. Agora, nós tivemos um final de semana violento em Marabá. Aliás, nós tivemos um final de semana violento no Brasil. Com essa legislação boazinha, essa impunidade, não prende ninguém. É melhor tirar da cadeia do que colocar. As pessoas perderam o amor aos demais, perderam o amor próprio, perderam a solidariedade, a piedade. E as pessoas andam matando por esse Brasil afora. Não é diferente em Marabá. O menor de 17 anos morreu depois de levar três tiros lá no bairro Santa Rosa. As imagens foram colhidas pelo repórter cinematográfico Paulo Sérgio Santos. Quem assina a nota é a repórter Gessélia Sobreira, abrindo o nosso Balanço de hoje, infelizmente com má notícia. Paulo Henrique Martins, de 17 anos, foi morto a tiros no início da tarde de ontem. O crime aconteceu por volta de meio-dia, no bairro Santa Rosa, na Marabá Pioneira. Paulo Henrique foi alvo de três disparos de arma de fogo e teve morte instantânea. O homicídio ocorreu próximo às residências e não demorou muito para chamar a atenção de muitos curiosos. Porém, ninguém quis falar com a imprensa sobre o assunto. Até o momento, não se sabe quem efetuou os disparos, nem quais os motivos que levou o assassino a matar o adolescente. E agora eu tenho um recadinho aqui do Corte de Posturas da Prefeitura Municipal de Marabá, através do Fabiano De Pierre Giordani. Gostou de falar em italiano, filho? É o Fabiano De Pierre Giordani. Ele é o diretor do Serviço de Postura, do setor de postura da Prefeitura. E, através do programa, está informando aí aos ambulantes que ocupam a Praia do Tucunaré e a Orla Sebastião Miranda, que compareçam à Secretaria de Segurança Institucional no setor de posturas, desde ontem, dia 8, até o dia 12, de 8 a 18 horas, para buscarem os seus coletes do veraneio. Aí o Fabiano está aguardando a presença lá. Portanto, eu repito aqui, dos ambulantes que trabalham na Praia do Tucunaré e que trabalham na Orla Sebastião Miranda, né? para buscar, para procurar o Código de Postura e buscar o seu colete do veraneio 2013. Não deixe comparecer. Começou ontem essa apresentação, vai até o próximo dia 18. Até o próximo dia 12, não vamos trocar as bolas aqui. Olha, atenção você que precisa de aparelho de correção de dentes. Você vai ligar agora para 0800 9400445. Olha só o que é que você está ganhando ao ligar nesse momento para este telefone. Dá uma olhada aí. Atenção, você que está precisando de aparelho de correção dos dentes, ligue agora para 0800 9400445. Você que ligar agora vai ganhar pasta ortodôntica com raio-x foto e molde e ainda não vai pagar a primeira consulta. E tem mais, ganhe também o aparelho fixo ou removível, mais 50% de desconto na manutenção. Pegue o telefone e ligue agora 0800 9400445 e não perca a oportunidade de manter o seu sorriso maravilhoso. Central do aparelho ortodôntico. Ligue agora. E eu quero lembrar que nós trabalhamos também em nome do Emporio do Pará, uma loja bonita, repleta de coisa bonita para você comprar. Uma loja novinha, foi inaugurada agora recentemente, dirigida pelo meu amigo Onildo Rocha Neto, uma grande figura humana. E é um atendimento muito bom lá na loja. Você tem material completo para o estudante, material completo para o escritório e tem muito mais na loja. Fica na VP8, no coração da Nova Marabá, ali na feira da Folha 28. Do lado direito, antes um pouquinho da feira, né? Pertinho ali da Leolar da Folha 28. Na praia do Meio, uma mulher matou o seu marido a machadadas. Meu Deus, que manchete, hein? Ela alegou na delegacia, depois que ela foi presa, que a vida dela foi uma sucessão de espancamentos, humilhações, brigas, e chegou um certo momento que ela não aguentou mais. Veja aí os detalhes na reportagem que você assiste agora. O crime aconteceu no casebre do casal, localizado na Praia do Meio. Aloysio Júnior foi morto a machadadas por Francinalva, com quem convivia há 10 anos e tinha 4 filhos pequenos. O mesmo, inclusive, até era fugitivo do Kramer, porque estava preso por tráfico de drogas. Segundo ela, ela agiu em legítima defesa. Tentou contra a vida, inclusive, de uma filha dela de 3 anos, e ela, para não morrer, ela teve que matar. Francinalva foi conduzida para a seccional da Folha 30. Na seccional, ela aceitou falar com nossa equipe de reportagem e narrou como tudo aconteceu. Ele estava bêbado e estava querendo me matar, com o machado. Aí eu consegui tomar o machado dele e dei a pancada nele, foi de corte e ele morreu. Tinha meus filhos dentro de casa, minhas crianças, ele não ia deixar ele matar eu ou o menino, né? Eu tinha que fazer isso. Então, eu fiz para me defender. Como provas de que matou o marido para se defender, Francinalva mostra marcas de mordidas por todo o corpo feitas por Aloysio e as cicatrizes espalhadas pelo corpo de outras brigas. Esta aqui, por exemplo, a mulher diz que é resultado de um corte feito de garrafa pelo marido. E, de acordo com ela, as agressões eram constantes. Eu ia fazendo a comida por menino, ele chegava e me batia. Não tinha nem como eu correr, eu estava dentro de casa. Estava dentro de casa, eu já tinha fechado a porta para me dormir, pode botar o minho para dormir e dormir. E ele começou a me batendo desde casa, me focando, estou com isso aqui meu, tudo doído, estou podendo nem beber água. Me mordendo, me batendo, dando morro. E eu não tinha outro jeito, não. Porque se eu deixasse, ele ia me matar com o machado, que ia estar com o machado na mão. A Francinalva, de Souza Costa, 33 anos, você acabou de ver agora, ela, depois de ser ouvida pelo delegado e depois de contar a sua versão dos fatos, ela foi colocada em liberdade e vai responder, pelo menos por enquanto, em liberdade, até uma determinação da justiça, mostrando aí um outro caminho. Na verdade, a vida dela com o Aloysio Júnior Rodrigues Machado, de 29 anos, segundo o que ela contou, foi uma vida cheia de violência, de muito espancamento, de muita briga, etc. Ela aplicou duas machadadas na cabeça do marido e deixou o marido lá numa poça de sangue, isso foi lá na Praia do Meio. Essa notícia está aqui também nas páginas do Corrido Tocantins, que circula hoje, uma foto aqui do local do crime e tal e coisa. Em três dias, 13 mortes violentas abalaram a cidade e abalaram a região. Foi o fim de semana violento aqui nosso, neste final de semana. Rigoro Procon autua o Banco do Brasil por desrespeito à lei da fila. E Bazar Beneficiente supera meta. Foi esse último desejo do empresário Leonil do Rocha. O Bazar Solidário, realizado no final de semana, superou a meta de arrecadar R$ 400 mil e beneficiou quatro entidades filantrópicas da cidade. Segundo a organização, os principais produtos esgotaram ainda pela manhã, no sábado, com a venda de utensílios com desconto de até 50%. A Telex Free amargou a quarta derrota na Justiça ontem. Praia, primeiro domingo do veraneio oficial, teve um afogamento. E atropelamento bêbado ao volante mata a trabalhadora da BR-155. Eu vou mostrar daqui a pouquinho essa notícia para você. Agora, essa autuação do Procon ao Banco do Brasil, eu vou deixar para comentar um pouquinho mais tarde, porque eu vou te mostrar já já também essa notícia aqui no nosso balanço geral. No Jornal Opinião, a principal manchete é muita violência. Final de semana em Marabá e região registrou 13 mortes violentas. Aqui tem mais. Expoama começa a todo vapor e prossegue com o rodeio na quinta-feira, depois de amanhã. Matéria especial mostra no jornal os contrastes em Parauapebas. Aqui tem mais. Praia do Tucunaré abriu oficialmente. E dupla destrói caixa eletrônico. Aqui tem mais, hein? O Águia perde e tenta se reabilitar no Acre. Será que reabilita, hein, Valdinei? Será? Reabilita, né? No Congresso, políticos brasileiros vivem na mordomia. Quem é que não sabe disso? Quem é que quer mudar o que está aí? Não é só lá no Congresso. Nos parlamentos, governos estaduais, prefeituras, todo mundo está se dando muito bem. Quem está se dando mal é o cidadão, meu amigo. Fazendeiro Marlon foi preso ao tentar fugir do Brasil. Mais médicos, Marabá vai aderir ao programa do governo. Olha, isso vai dar um fuzuê danado. Eu me lembro, ainda na época do governo do falecido e amigo, querido, doutor Geraldo Mendes de Castro Veloso, ele chegou a comentar que ia trazer médicos de Cuba. Meu amigo foi um fuzuê aqui na cidade. O médico, você sabe como é que é, quer continuar comprando fazenda, cobrando consulta a 300 reais, montando clínica, trabalhando pouco no serviço público, vai lá uma vez ou outra e quer continuar faturando uma graninha boa. Você fala em mudar essa mordomia aí, que a coisa, vão para a rua protestar, não sei o que, né? E siga na pelota! Esse é o jornal Opinião que está circulando hoje, o meu já está por aqui, o seu está na banca. Tem gente que não gosta de muita coisa que se fala aqui. Agora, fazer o que, né? Não gosta, a gente vai continuar falando. Vai fazer o que? Aqui no Diário do Pará, a principal manchete, mulher não consegue leito em UTI e morre. É um descaso na saúde. Daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria parecida aqui em Marabá. O adeus a mais um policial Jorge Luiz foi morto por bandidos que o fizeram ficar de joelhos. Isso foi numa viagem de ônibus de Castanhal para Belém. Que coisa, hein? Meu Deus do céu! Ele estava fardado e pagou com a vida. Acidente, colisão na rodovia PA124, mata duas pessoas. 400 anos, governador decepciona moradores de Bragança no dia do aniversário da cidade. Contabilizou pontes e escolas abandonadas e patrimônio em estado precário. Bom, isso aqui é política, né? Essa é a verdade. Saúde, programa vai contratar 10 mil médicos. Lançado por Dilma, mais médicos vão atuar no interior e periferia das grandes cidades. Quem não está gostando nada disso são as associações médicas. Vai mexer no que está tão bom, meu Deus do céu, né? Poluição, vaias, marca uma audiência em Barca Arena. Bandido morre ao tentar assaltar policial federal. Vai assaltar policial federal. Esse aí, esse aí se deu mal. Esse é o nosso Diário do Pará, que está circulando hoje. É o Inalda, o André, muito obrigado. O pessoal do Opinião, muito obrigado. Correio Tocantins também, muito obrigado. Valeu. E vamos em frente, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Eu lembro a você, primeiro, antes de trazer aqui a informação do próximo bloco, eu quero lembrar a você o seguinte. Dormir bem é algo que vai mexer com a sua saúde para melhor. Quem dorme bem, amanhece bem. Tem uma qualidade de vida e uma qualidade de sono que vão refletir no dia seguinte, né? Veja na tela um recadinho da Kenkotin para você. Boa tarde, Milton. E boa tarde a você que está assistindo agora o Balanço Geral. Um recadinho especial para você que precisa trocar o seu colchão. Você vai ligar agora no telefone que está aparecendo em seu vídeo. 9142-3926 ou 8148-0401. Você vai ligar, agendar uma visita sem compromisso. Um representante vai até a sua casa te mostrar o colchão da Kenkotin. O colchão da Kenkotin é um colchão totalmente magnetizado, com infravermelho, energia bioquântica e ainda faz 15 tipos de massagem diferenciado. Então, para você que chega em casa e deita para dormir cansado, acorda no outro dia com pior ainda, pare de sofrer. Você que tem problema de coluna, problema de pressão, o colchão magnético da Kenkotin vai resolver os seus problemas. Milton, e preparamos uma promoção campeã para um programa campeão de audiência. As cinco primeiras pessoas que ligarem agora no telefone que está aparecendo em seu vídeo, agendando uma visita e comprando o seu colchão no modelo vibroterápico, vai ganhar na hora, sabe o que Milton? Uma cama de presente, isso mesmo, uma linda cama box. Você vai comprar o seu colchão, vai ganhar o par de travesseiros também. Vamos dar o par de travesseiros. O par de travesseiros e a cama, mas só vale para as cinco primeiras pessoas que ligarem agora, agendar uma visita e comprar o seu colchão. Então não perca mais tempo e ligue agora, 9142-3926 ou 8148-0401. Kenkotin, quem dorme bem, com certeza, vive melhor. Meu filho, dormir bem faz bem. Ligue agora e compre logo o seu Kenkotin. E deixar um abraço à galera da Kenkotin, muito satisfeitos com o Marabá, porque o Marabá está respondendo muito bem ao Kenkotin, com boas ventas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Familiares de pacientes que morreram dentro de ambulância acusam negligência no atendimento do HMM. E a polícia apreendeu cocaína em São Geraldo do Araguaia. Estava na longarina de um veículo. Daqui a pouco a gente volta. Amigos do Balanço Geral, já estamos de volta aqui na Tela da Record. É o nosso Balanço Geral, edição dessa terça-feira. Não esquecendo, meu companheiro, hoje é terça-feira, 9 de julho, né? Aliás, tem uma avenida lá em São Paulo, o nome de 9 de julho, né? Quem morou em São Paulo sabe disso. Farmácia do Trabalhador do Brasil. Olha a logomarca da Farmácia do Trabalhador do Brasil aí. Eu quero até aproveitar para te dar um recadinho aqui, que é muito importante que você saiba. É o seguinte. Viva mais e melhor com Elite 1000, 100% natural, sem conta indicações, agindo no combate a câimbras noturnas, crises de labirintite, estresse, tá? Formigamento nos pés e nas mãos, varizes, cansaço físico, problemas de circulação. Olha, Elite 1000 é a solução. Com apenas duas cápsulas por dia, ajuda a combater todos esses sintomas. E é mais saúde para você e para o seu coração, favorecendo a boa manutenção dos níveis de colesterol, triglicerídeos, pressão arterial e ajudando a prevenir o infarto do miocárdio. Elite 1000 afina o sangue, melhora a memória, motivação e aumenta o desempenho sexual. Elite 1000 já é um sucesso no Brasil e não custa caro, não. Agora, Elite 1000 é só na farmácia do trabalhador do Brasil, porque nesta logomarca você pode confiar. E um outro recadinho que a gente não pode deixar de passar para você. É o seguinte, né? Preços insuperáveis e super ofertas é só até amanhã, até hoje, aliás, terça-feira. Buzinaço Citilar, geradeira Crassi A no consumo de energia, só R$ 699. Antena parabólica ou mesa, quatro cadeiras com tampo de granito, R$ 299 cada uma dessas peças aí. Liquidificador ou ventilador ou batedeira, R$ 49,90 cada um em 10x100 juros no carnê. Notebook positivo com 4 GB de memória RAM, hein? E vem com Windows 8 instalado para você, só R$ 999. É o Buzinaço Citilar, vem a negociar no cartão, no cheque, no carnê. A Citilar faz e garante o melhor negócio para você. Olha, familiares de uma paciente, de um paciente, uma paciente, aliás, que morreu dentro de uma ambulância a caminho do Hospital Regional, alegam que houve negligência do HMM neste atendimento. Vamos ver? Na semana passada, exibimos aqui na TV Record o drama de Luana Barros, uma jovem especial de 18 anos. Luana, há mais de 15 dias, estava internada no Hospital Municipal, com inchaço e hematomas por todo o corpo, sintomas de uma doença não identificada por médicos do HMM. Na ocasião, os familiares da paciente reclamavam que, além de não obter informações do estado clínico de Luana, na semana anterior, ela havia caído do leito no Hospital Municipal e bateu a cabeça. E, mesmo assim, nada tinha sido feito. E isso ainda não era tudo. Depois de esperar por semanas para encaminhar Luana ao Hospital Regional para a realização de exames, os familiares tomaram conhecimento que a única ambulância do hospital estava impossibilitada de sair do lugar por conta de um pneu. A menina estava toda inchada, com meio de hematoma, sentindo dor, já passou o ferimento que caiu, eles não fizeram nada, não bateram rongis para saber o que ela tem, entendeu? E está lá, passando mal, passa mal, passa mal toda roxa, entendeu? Diante de tudo o que foi relatado por Débora, a irmã e acompanhante de Luana, procuramos a administração do hospital. Lá fomos atendidos por Neura Trindade, que falou da queda da paciente e do problema da ambulância. Nossa ambulância estava, no momento, com o pneu estourado. E não era um simples reparo, nós tínhamos que recapar este pneu. E foi justamente naquele momento do almoço, das 12 horas, que a gente vai na oficina, demora. Não é um curativo rápido de pneu, demora um pouco. E não houve nenhum hematoma devido à queda. O ferimento que apresenta são as escárias, devido a estar muito tempo deitada, mas está em tratamento, está fazendo efeitos curativos e os cuidados de enfermagem que convêm. Na ocasião, Neura também falou que o exame da paciente no Hospital Regional do Sudeste do Pará não seria de urgência. Não é um exame de urgência e, repito, nós temos uma só ambulância para atender uma grande demanda. E não é só essa paciente. Quando tem ela, retorna, já tem outro paciente aguardando, já tem outro paciente aguardando. E foi por esperar um pouco mais que a paciente acabou falecendo dentro da ambulância, no momento em que era transportada para o Hospital Regional. Quando ela foi para o Regional, quando chegando lá, o médico falou que o caso dela era de emergência. Que o Hospital Municipal tinha que ter solicitado um pedido de internação para ela com emergência. E o Hospital Municipal não fez isso. Só solicitou um pedido de leito, mas não com emergência. Por ela ser especial e a doença dela está bastante agravada, tinha que ser feito um pedido com emergência para o Hospital Regional receber. E eles não fizeram isso. Fizeram um pedido de um leito para uma pessoa que estava doente, mas que poderia esperar um mês ou dois meses para ser atendida. E o caso dela não poderia ter esperado isso tudo. Inconformada com a morte da irmã, Débora relembra os últimos momentos que teve com ela. A enfermeira foi, injetou um remédio para ela, logo ela começou a passar mal. Ela começou daqui para baixo, paralisou, não ficou mais sentada. E me deu uma seringa dizendo que era água mineral para injetar na boca dela. Aí pronto. Aí daí já começou a menina passar mal, passar mal, passar mal. E o negócio dela ter caído no chão. Eu falei, gente, na hora que saiu lá da emergência para ir para o quarto, eu falei, ó, vocês põem ela na cama que tenha grade de proteção. Entendeu? Porque a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa tomar uma água. E ela não pode ficar sozinha. Mas nada disso eles ouviram. Vocês suspeitam também que o motivo da morte pode ter sido da queda? Sim, suspeito sim. Porque assim, o médico falou para a irmã, né, que disse que o cérebro dela conzinhou. Entendeu? Conzinhou. E também disseram também que tinha coisado o crânio, né, fasteado o crânio. Então aí, se ela tivesse batido raulx, avaliado direitinho, talvez ela não teria morrido. Eu espero que seja feito o que tem que ser feito, né, que as autoridades maiores que se vêem essa reportagem, que cobre das pessoas que trabalham, que tenham uma fiscalização maior no hospital, para que isso não venha a acontecer com mais nenhuma família de ninguém, né. Porque isso aí não é desapreparo do hospital dizer que o hospital não tem estrutura para atender. Isso aí um pouco é falta de vontade das próprias pessoas que trabalham no hospital para trabalhar direito. Aí tem gente que reclama quando fala que vai trazer médico de fora. Tem que trazer, meu amigo. Você vai descobrir que, sabe, há uma diferença de atendimento impressionante. Você sabia que nos Estados Unidos, quando há um... Vamos citar os Estados Unidos. Quando há um atropelamento, quando há um acidente, a pessoa primeiro é atendida, é levada para o médico rapidinho, atendida, depois é que vai se debater a questão de como é que é, quem paga, quem é que é responsável por aquilo e tal. Diferente daqui, que nos hospitais particulares, se você tiver Durango Kid, você vai ter um problema muito sério para você, vai ter que discutir, brigar, etc. Até chamar a polícia para ser atendido. Por quê? A galera quer continuar comprando fazenda, né, carro do ano, aquela máquina maravilhosa, criar um gadinho, beleza, e a sua saúde que se exploda, né. Essa é a grande verdade. Isso é no Brasil, velho. Não adianta dizer que é diferente disso aí, né. Aí não gosta que fale, fazer o quê, né. A gente vai continuar falando. E esse atendimento nosso do HMM, muitas vezes a gente coloca a matéria aqui, nada a ver com funcionário. Embora você tenha alguns funcionários que realmente são mal educados. Mas não é a maioria. A maioria tratam bem, recebe bem as pessoas. Agora, a chave do cofre é a gestão que tem que resolver. Esse negócio de marabá vai aderir. Isso é conversa mole. É claro que vai aderir. É uma situação que vem de cima para baixo. O governo federal não se deve favor a ninguém aqui, a vereador nenhum, a prefeito nenhum, porque vai aderir a esse plano, não. Aqui estava se falando em privatizar a saúde, como se isso fosse resolver o problema, né. Dizendo a você. Meus amigos e amigas do nosso Balanço Geral, nós trabalhamos em nome da Taje de motocicletas. Corra agora para a Taje. Não tem entrada. Você vai comprar uma motocicleta novinha, folha, sem entrada. Corre e vai conversar com a equipe dirigida pelo Denil do Tenório, na VP8, pertinho dos Correios, né. Olha, a polícia apreendeu cocaína em São Geraldo do Araguaia. Será que andam, lá até em São Geraldo do Araguaia, já andam mexendo com droga? 5 mil quilos? Parece que é o que eu vi aí na reportagem. Veja na tela. A droga embalada estava escondida na longarina desse carro. Os investigadores desconfiaram pelas marcas de solda. Ao todo, 5 mil e 400 quilos de crack foram apreendidos por uma equipe da Polícia Civil de Marabá. De acordo com a polícia, o veículo com a droga foi apreendido na divisa do estado do Pará com Tocantins, logo após passar a balsa do município de São Geraldo do Araguaia, onde a polícia havia montado uma barreira para tentar identificar o carro que transportava o entorpecente. A polícia já tinha essa informação e o motorista chamou a atenção porque tentou furar o bloqueio. Geovan, que não foi apresentado para a imprensa, disse à polícia que havia sido contratado apenas para transportar a droga e ganharia cerca de 5 mil reais pelo serviço. Cartão vermelho, opa, está de cabeça para baixo. Também tem que estar de cabeça para baixo mesmo, porque é cartão vermelho para traficante, bandido, viciado. Um cartão vermelho para as autoridades que, sabe, batem, batem, batem e não resolvem o problema. Você ficou sabendo que no Uruguai eles votaram lá um decreto, agora aprovaram lá para poder vender. O cheito vai poder comprar maconha na farmácia. E como isso aconteceu aqui na América do Sul, aconteceu ali no Uruguai, é bom abrir o olho porque aqui no Brasil já tem gente como gabeira aí dizendo que tem que legalizar. Durma com um barulho desse aí, vou te contar. Nós trabalhamos em nome da JBS, gerando empregos e crescendo sem esquecer das suas origens. Eu vou voltar daqui a pouquinho para fechar o programa. Trabalhadores de Marabá acusam a empresa de contratar mão de obra de fora, deixando de lado a mão de obra local. Procon fiscaliza bancos em Marabá e foi iniciada a obra de iluminação da Transamazônica. Essa é a notícia do dia. A gente volta daqui a pouquinho. É o Balanço Geral, de volta na telinha da sua Record. Daqui a pouquinho o pessoal de Belém trazendo as informações da capital e do interior na telinha da sua televisão, tá? Olha, trabalhadores de Marabá acusam a empresa de contratar mão de obra de fora, deixando de lado a mão de obra local. O protesto foi ontem em frente ao Sistema Nacional de Emprego na Folha 32. Vamos ver a matéria aqui na tela do Balanço Geral. Do lado de fora do Cine, dezenas de pessoas aguardavam por uma resposta que talvez nem vá chegar. São candidatos a uma vaga de emprego na construtora Camargo Corrêa, executora das obras de duplicação da Ferrovia Carajás. De acordo com eles, a empresa estaria dando prioridade a pessoas do Maranhão no recrutamento para o preenchimento das vagas. A seleção estaria acontecendo num escritório localizado na Folha 32. Eles souberam da informação quando o ônibus lotado de candidatos chegou ao local. Esse homem está desempregado há mais de um ano e vem tentando uma vaga de operador de máquinas pesadas, mas já está desanimado com os boatos. Nós estamos esperando a surgir essa oportunidade há dias, né? Agora, de repente, veio um pessoal, a Camargo trouxe um pessoal aí do Belo Monte, do Maranhão, e nós que somos daqui da região, do município, estamos de fora, estamos sobrando. Esse outro disse que a vaga pretendida é a de motorista e espera conseguir vencer os candidatos do estado vizinho. No escritório, apenas funcionários foram encontrados e não deram informações sobre o assunto. Já o coordenador do Cine de Marabá afirma desconhecer qualquer recrutamento por parte da empresa, que não seja por meio da entidade. Segundo ele, a Camargo Correia teria firmado um acordo com a prefeitura, onde teria garantido a contratação da mão de obra local. Eu desconheço qualquer contratação via recrutamento no Maranhão, até porque a Camargo Correia tem firmado o compromisso com o Cine e com o gestor municipal, que toda a contratação para trabalhar nas obras da Camargo deverá ser feita aqui em Marabá e através do Cine. Portanto, se há essa possibilidade, nós desconhecemos nós aqui do Cine. Mas desejamos que não esteja ocorrendo isso, que o povo de Marabá precisa trabalhar e precisa essas ofertas de vaga ser para a população de Marabá. Essa história de aproveitamento de mão de obra local ser deixada de lado para a contratação de mão de obra de fora, isso é de conhecimento de muita gente. O Cine alegar que não sabe disso, vai contar essa história da carochinha para outro. O pessoal não ia protestar aí de graça, não iam protestar de graça. Com certeza não. É preciso sim tomar providência, embora a gente viva dentro do regime democrático, mas é preciso tomar providência porque é a mão de obra local que está aí lutando com desemprego, não é brincadeira, empresa fechando e tudo mais, que essas pessoas tenham a oportunidade de trabalhar. Se do contrário, amigo, não sei não. Essas autoridades estão fazendo o quê? Dizendo que desconhece o fato? Ah, pelo amor de Deus. Gente, toque bolsas, olha na tela aí. São produtos maravilhosos que você compra no dia a dia da toque bolsas. Tem muita gente viajando agora. Hora de comprar uma maleta, uma mala, um malão para levar as coisas aí, trazer muita coisa bonita para casa, quem sabe, né? Viajando aí para o exterior, trazendo aquelas novidades. Pois é, passa na toque bolsas e não esqueça, você está participando aí do sorteio, valendo um TV LCD 42 polegadas e participando do sorteio também, valendo um tablet novinho, foi dia 29 agora, é o sorteio. Quem sabe você leve, hein? Toque bolsas na velha, toque bolsas na nova e toque bolsas na cidade nova. Pinte lá, meu amigo Jânio e a dona Andressa estão aguardando a sua visita. O Procon fiscaliza bancos em Marabá, é mesmo? Vamos ver. As filas não tinham fim nesta agência do Banco do Brasil na Nova Marabá. E o atendimento, que deveria ser rápido nos caixas eletrônicos, se torna muito demorado, principalmente nos primeiros dias de cada mês. Esse homem disse que precisou ficar meia hora na fila até conseguir efetuar uma transação bancária. Toda segunda-feira é dessa forma. Quem não tem a mesma disponibilidade, se vira como pode para ter o atendimento. Com a senha nas mãos, algumas pessoas até se arriscam sair por alguns minutos da agência para resolver outros problemas fora, enquanto a vez não chega. Foi assim com esse agricultor. Lá vai custar a senha, eu vou acolá depois que venho. É toda vez que venho, dá um trabalho terrível, moro longe também. Revoltado com a situação, esse cliente desabafou. O ajudante de construção civil só teve o atendimento garantido quando o PROCON chegou à instituição. Eu achava que ele devia considerar a gente também, porque nós pagamos imposto, é para nós ter o nosso direito. Os meninos que mexem com o negócio de consumidor estão aí. Resolvi por causa deles. Se não fosse através deles, não ia resolver não. O número de reclamações contra os bancos é tão alto no PROCON que o órgão resolveu desenvolver uma operação denominada de extrato. São alvo da operação as 13 casas bancárias e as casas lotéricas existentes no município. A equipe do PROCON se deslocou até aqui e realmente foi comprovado que tinha alguns abusos do horário. Tinha a senha com mais de uma hora e meia sem ser atendida. Então a gente chegou, a população mesmo já foi denunciando e algumas senhas que a gente recebeu, a gerência já foi resolvendo logo. Mas mesmo assim ficou algumas senhas pendentes e o banco foi autuado. Além da agência do Banco do Brasil, na Nova Marabá, outros dois bancos foram autuados, o Bradesco e o BASA também do mesmo núcleo. Entre as reclamações estão a demora no atendimento, falta de senha e caixas eletrônicos com defeito. Daqui nós estamos partindo para outras agências aí e é isso aí, o PROCON está aí para atender a população. Qualquer tipo de denúncia, quem sentir lesado, pode procurar o PROCON que tem um pronto atendimento lá, tem um departamento jurídico e nós estamos aí prontos para atender a população. O Banco do Brasil, lá na Velha Marabá, quando você chega lá, é só consulta, 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 não tem dinheiro. Você vem aqui para Nova Marabá, o sistema vive no chão. Você chega lá às filas homéricas para as pessoas pagarem contas, retirar dinheiro. Em Tucumã, há dois ou três meses a agência foi assaltada, assaltada. E continua lá, não tem saque, não tem dinheiro, não tem caixa eletrônica, não tem nada. Você vai a Bom Jesus Tocantins, há pouco tempo houve aí uma situação de protesto, porque o banco também foi assaltado, arrebentaram o banco e nunca mais resolveram o problema. Quer dizer, você tem a impunidade que facilita o roubo, você tem a facilidade de nego levar o que quer e depois tem a dificuldade para retomar o serviço. Não é uma vergonha esse país de mentira que a gente vive nele? Aqui você chega no Bradesco, por exemplo, aqui no dia de pagamento de aposentado, os caixas estão todos sem dinheiro. O cara fica lá, centenas de pessoas esperando, vai chover, sei lá que não vai. Então é o tal negócio. Agora não adianta nada o PROCON Marabá entrar nisso, porque tem a FEBRABAN, que é a federação que agrega os bancos, não é em Marabá. A gente toma uma atitude aqui e fica por isso mesmo. O PROCON não tem poder de polícia, né? Então a gente fica pensando que nós temos muita instituição, muito órgão que se não existisse era a mesma coisa. Não adianta nada. Vamos esperar que se tome alguma providência prática, porque não adianta ficar com lar e lar e na imprensa, e não resolve nada, não é verdade? Ora, ora. Olha, iniciada a obra de iluminação da Transamazônica. Essa é a notícia do dia, porque essa Transamazônica, que foi iniciada na época do governo do Sebastião Miranda, e que depois ele nem convidado foi para participar da inauguração, porque o pessoal queria ser pai da criança, né? Aí largaram aquilo no escuro lá, mexeram nos viadutos, mexeram nas pontes lá, atendendo pitacos, sabe-se lá de quem, né? E deixaram tudo no escuro. Aí, tá aí, né? A iluminação começa agora para aumentar a segurança na pista. Vamos ver? Vamos ver essa boa notícia hoje? A notícia foi dada pelo deputado estadual Tião Miranda e confirmada pelo prefeito João Salame Neto durante a abertura da 27ª Expoama. Desde que o tráfego foi liberado na BR duplicada, ainda faltava a iluminação da rodovia, que agora já tem recursos garantidos pelo governo do estado. São mais de 3 milhões de reais para tirar a rodovia da escuridão. Saiu o recurso, já começou as obras, né? Começou, acho que daqui 4, 5 meses, nós já temos toda a pista, não só a pista principal, como as duas marginais iluminadas, vai dar segurança, vai embelezar a cidade, vai melhorar muito para Marabá. Então, isso é um presente que o governo do estado, o governador, deu para a gente. A gente pediu para o governador Simão Jateli, os 100 anos de Marabá, e ele deu a iluminação da duplicação da transamazônia. Foi uma solicitação que eu fiz ao deputado Tião Miranda, que arrumou os recursos junto ao governo do estado, no valor de 3 milhões e 200 mil reais. A obra já teve início, a empresa que ganhou a licitação já começou os serviços ainda nesta sexta-feira. E eu tenho a expectativa que nos próximos meses a gente esteja com a obra completamente concluída e a iluminação toda realizada. A prefeitura tem dado apoio, tem dado suporte com o DMTU, organizando o tráfego para evitar acidentes. Enquanto as obras estiverem sendo executadas, fizemos a delegação para o governo do estado a pedido do deputado, conforme ele nos solicitou. Em suma, celebramos uma parceria para que a obra possa acontecer e o mais importante de tudo, quando o município e o estado se entendem, a população ganha. Ainda segundo o prefeito João Salame, agora as expectativas são também para as construções das passarelas, já reivindicadas para garantir a segurança dos pedestres e deixar o trânsito mais livre. A mais antiga delas já foi iniciada ainda na gestão passada, mas continua com as obras paradas. A outra nem sequer foi autorizada pelo DENIT ainda. Estamos negociando com o DENIT, a prefeitura já se colocou à disposição para fazer a obra, desde que o DENIT nos delegue essa responsabilidade e, evidentemente, nos repasse os recursos também. Então nós estamos aguardando uma decisão do DENIT nos próximos dias, para que isso ocorra. A prefeitura, através de convênio, já está executando, retomando a obra da passarela, lá próximo à Secretaria de Saúde, próximo ao INCRA, já depois da ponte do Itacaionas, que é uma outra passarela. Esta passarela aqui, próxima ao shopping, essa nós estamos aguardando a manifestação do DENIT para que a prefeitura possa executar, se esse for o interesse do DENIT. Parabéns à iniciativa do governo do estado. Teve o dedo aí do senhor Sebastião Miranda, obviamente teve o dedo também do prefeito municipal, que é o senhor João Salame Neto, e que começa a deixar para trás aqueles quatro anos miseráveis que essa cidade, que esse município viveu, né? Aparece que agora as coisas começam a andar, eu estou vendo alguns buracos sendo fechados na cidade, estou vendo alguma coisa acontecer. Eu não sou muito de elogiar, não, eu não gosto muito disso. Eu acho que o cidadão, quando faz alguma coisa, faz é porque tem que fazer mesmo. Foi para a televisão, prometeu, elegeu, tem que fazer mesmo, não tem jeito. Agora, tem coisas que a gente olha assim, que se não houver um empenho, não houver um trabalho, a coisa não acontece. Então, as coisas que estão acontecendo nesse momento é por trabalho de gente que gosta de marabá. E a gente tem que olhar para isso com respeito, porque entre toda a maledicência que envolve a política de um modo geral, nós temos alguns homens que são iluminados e trabalham a favor daquilo que prometeram, daquilo que estão realmente se comprometendo a fazer. Gostei da notícia de hoje, hein? Com certeza. Gente, esse é o final do nosso Balanço Geral, edição desta terça-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua agradável companhia, um grande abraço. Em nome da equipe, o nosso melhor, muito obrigado. Você fica agora com Belém do Pará, René Marcelo e equipe para todo o estado do Pará. E amanhã, meio-dia, se Deus quiser e com certeza, vamos nos encontrar aqui na tela da Record para mais um Balanço Geral Marabá. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, gente.